As enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul levaram milhares de pessoas a deixarem suas residências. Em Porto Alegre, um abrigo emergencial foi criado para acolher especialmente os idosos que foram atingidos. Aqui são acolhidos cerca de 40 idosos em situação de vulnerabilidade. Um espaço criado para proporcionar conforto e dignidade, garantindo que os idosos estejam protegidos e bem cuidados. Esse abrigo surgiu com a necessidade de ter um atendimento especializado para as pessoas idosas. E que eles vêm para cá com maiores necessidades, os idosos que estavam em outros abrigos e vieram para este abrigo. Então, dentro desse espaço, os que têm mais necessidades têm atendimento especializado. Então, em torno de 40 idosos aqui, todos têm cama, que foram emprestadas, o próprio prédio, através do secretário Beto Fantinel, do secretário de Desenvolvimento Social. Com um amigo dele, ele conseguiu o prédio de forma gratuita por seis meses. A ideia deste abrigo é ter um espaço, um tempo para recompor as casas dessas pessoas idosas. As camas foram emprestadas pelo Asilo Padre Cacique, os colchões foram doados pelo Colégio Farroupilha, como as doações que vêm para o abrigo, muito da sociedade civil, o apoio extremamente fundamental e especial que está tendo na sociedade civil aqui no abrigo. Profissionais e estagiários de várias áreas oferecem apoio aos abrigados, como a Cássia e a Daiane, que são voluntárias e estagiárias de serviço social. É uma experiência boa, muito grande, a gente tem aprendido muito. É um esforço muito grande, mas é um esforço que está valendo a pena, porque enriquece a gente como voluntários e como futuros profissionais de serviço social. A gente está vendo aquilo como é, de fato, e a necessidade que eles têm. Eles precisam de carinho, de atenção, de conversar. A importância desse trabalho, de vocês estarem atuando também na futura profissão de vocês e ajudando tanta gente que está precisando também nesse momento. Sim, é uma, como a Cássia falou, é uma experiência muito rica. Aqui, como a gente diz, é aquilo que o dinheiro não compra e que tu nunca vai perder, que é o conhecimento. E trabalhar também com a área dos idosos, que é uma população meio que invisível. Ainda mais nesse cenário, agora a gente notou aqui também falta de familiares. E a gente faz essa busca também para eles se sentirem bem acolhidos aqui, que é importante para eles terem um carinho, uma atenção maior. Diversas atividades fazem parte da rotina. Eles têm essa parte recreativa, que nós estamos aqui no espaço da recriação, onde tem sala de TV. No final de semana teve a primeira sessão de cinema e é pretendido que todo domingo se faça a sessão de cinema, filmes escolhidos por eles. A questão de cuidados com saúde, nós temos médicos voluntários, enfermeiros voluntários, fisioterapeutas voluntários, tem a equipe da cozinha com nutricionistas voluntárias. estudantes das áreas e cuidadores. E na parte de recriação, nós temos educadores físicos, nós temos arte e terapia, tem professor de artes que vem fazer trabalho com eles. Tem um espaço de leitura, tem jogos, tem caça-palavras, palavras cruzadas para eles poderem fazer. Nós temos lá no quarto andar um cantinho da oração. Seu Milton chegou aqui como abrigado. Agora vem todos os dias como voluntário para ajudar nos serviços gerais. Então o senhor agora está no asilo Padre Cacique, que é outro asilo aqui de Porto Alegre, e durante o dia o senhor vem até aqui para prestar serviço como voluntário? Sim, durante o dia eu estou aqui. E o que faz o senhor vir até aqui todo dia? O que me faz é a solidariedade, prestar um auxílio, as pessoas que estão nesse momento prestando de ajuda, e é o que eu estou fazendo. Está sendo muito bom, foi bom, e está sendo bom, está abrigando todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento. O pessoal trata a gente bem aqui, todo mundo é bom, a gente tem que ficar bem aqui, ficar feliz, porque a gente está aqui porque perdeu tudo, né? Perdemos tudo na enchente, e aí... O senhor veio de onde? De Eldorado. Eu morava lá em Eldorado, mas só que era alugado, né? E perdi tudo as coisas. E aí estou aqui, vim para cá. Começar de novo agora? Sim, só que eu tenho 66 anos, mas eu trabalho direto ainda, não consigo parar. Eu vi que o senhor está saindo aí já com a sacolinha, como é que está? E tem vários remédios e vários documentos, está tudo aqui na sacola. Tudo bem organizadinho. Documentos, meus remédios que eu tomo, está tudo guardado aqui. Está bem cuidado aqui também. É muito bom aqui, é muito bom. A Emater está aqui com apoio, nós estamos como voluntários, tem eu e outros colegas que estão de voluntários aqui no Abrigo 60+, e muito como presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que a Emater tem um assento no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que hoje nós estamos na presidência do Conselho, e dando apoio para esse abrigo a essas pessoas para retornarem para as suas casas. Como coordenadora também da área de idosos na Emater, e com o apoio dos colegas do Estado todo, que sábado nós recebemos aqui no Abrigo doações do município de Charrua, onde a gente recebeu a colega Roseli e a Defesa Civil, o Cláudio, de Charrua, que eles trouxeram pães, biscoitos, bolachas para os abrigados e também para os voluntários do abrigo. Outro cuidado e preocupação é com a volta para casa. A gente organiza, uns lembram o endereço, outros não lembram, a gente procura saber, faz a visita à casa deles para saber se a casa tem condição deles voltarem. Aí se tiver, a gente faz uma equipe de limpeza de tudo, aí leva eles lá para ver, aí é onde a gente libera eles para ir. Mas se não tiver condição, eles ainda não vão. Tem locais que a casa tem recuperação, uma boa limpeza, vai ter que ver uma estrutura também, mas o bairro não tem a estrutura que vai precisar, ônibus, mobilidade, o carro não entra, o Uber não passa, então o posto de saúde não está funcionando, então são coisas que a gente tem que alinhar. Então muitos não vão poder voltar para a casa de origem, então a gente dá o encaminhamento para algum local que seja bom para eles, que não passem mais por essa situação, porque a maioria que a gente nota é situação de área de risco mesmo, de enchente e tal. Tem alguns que estão aqui, que têm autonomia e independência, estão indo já para as suas residências fazer a limpeza. E tem alguns que não têm condições de voltar para aquele lugar que estavam e dentro de todo um apoio, uma logística, se pensa em direcionar de maneira adequada. Nesse momento, as pessoas que estão nesse abrigo, o que mais precisam é ajuda para recompor as casas. Inclusive, no Instagram, o abrigo Emergencial 60+, tem o Instagram que tem uma campanha para adotar um vovô. Esse adotar um vovô é para ajudar a recompor as casas, para voltar para a casa. O abrigo recebe doações, muitas doações, que também são direcionadas para as pessoas idosas. A EMATER, como um todo no Estado, tem dado grande apoio às famílias, aos colegas que estão nos municípios, nós aqui no Estado, que estamos apoiando as pessoas desabrigadas, os colegas dos municípios que não foram atingidos estão apoiando. Então, é muito importante nós, enquanto EMATER, continuarmos com esse apoio, com esse carinho que a gente traz às pessoas nesse momento, eu falo aqui das pessoas idosas, nesse momento frágil e que eles estão precisando. A Rosane, ela é uma abrigada aqui do Abrigo 60+, mas ela tem um dom muito especial. Ela é artesã, ela trabalha com ponto cruz. E, na enchente, né, Rosane, perdeu todo o material dela. Mas ela faz uns bordados maravilhosos, borda muito bem. E a senhora está conseguindo fazer um pouquinho do seu trabalho aqui? Um pouquinho, mas está triste, sabe, porque tudo que eu tinha eu perdi. Quem está me ajudando são as meninas aqui. E como é que está para a senhora aqui no Abrigo? O Abrigo é ótimo, o problema é que falta a nossa casa, né? Perdeu tudo? Tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. E toda a minha vida estava dentro daquela casa. E a senhora morava sozinha? Sim, eu sou sozinha. Expectativa para voltar? Como é que está a situação lá? Para aquela casa eu não quero voltar, eu quero uma casa nova. Alguns dias depois da nossa gravação, a Rosane recebeu uma surpresa. Uma doação de materiais para seu trabalho de ponto cruz, vinda de gramado. A alegria dela dá para ver nas imagens. Olha isso aqui! Depois que eu sair daqui eu vou deslanchar de novo. Pode ter certeza.